Tente não beber, escutando meu piseiro sofrência Meu coração bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto com você? Será que é amor que tá tão difícil te esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Mari Fernandes Será que você sente tudo o que eu sinto com você? Será que é amor que tá tão difícil te esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente apertado Obrigado por assistir Obrigado.